Comemoração, estabelecimento, administração, município, Manufari. Autoridade Municipal alerta para a população roto, atuação, bandeira e residência Ida-Ida no edifício público. Ámbito, comemoração da Huluk, estabelecimento, administração, município, Manufari. Nebesse celebra e a loron rua Fulang Augusto Tinangne e a parroquia Dom Boaventura, Luaxame Manufari. Presidente e comissão organizadora para a comemoração da Huluk, estabelecimento, administração, município, Manufari. Atual administrador município, Manufari, Arantes Ijac Sarmento, raçaiona circular para a gente e Estado, no comunidade roto, atuação, bandeira nacional e Ida-Ida na residência, no dar gesto nacionalismo, rode festeja a existência da administração Manufari Nian. E aí, nós vamos ao comemoração da Huluk, dia 2 de agosto, e a nesta, loron estabelecimento, administração, município, Manufari Nian. Loron, nede que, para emagroso, Manufari. Loron administração município, significa para Manufari. A grandeza é a celebração de partida e administra a estabelecimento do município Manufahinian. E a atividade de comemoração se preenchemos a atividade desportiva, dança, cultural e não missa agradecimento. Orçamento para a celebração da Hulu Cloron Administração do município Manufahin, o montante Rihun Lima, e a contribuição do empresário Manufahinian, diretor do Serviço Municipal, inclui diretor da Delegação Territorial Sira. Rússima Manufahin, Reni Silva, RTTL